Ontem eu li uma notícia onde o ministro Gilmar Mendes anunciava que estava compartilhando com o STJ e com o CLJ as informações que constam em três delações premiadas que ele é relator e que dizem respeito ao juiz Marcelo Bretas. Existem investigações em curso no STJ, no CLJ e pela gravidade do conteúdo das delações o ministro Gilmar Mendes decidiu compartilhar essas informações com os órgãos que investigam Marcelo Bretas. E ele, covarde como ele é, eu retuitei essa matéria, o Tiago dos Reis do Plantão Brasil também retuitou, mas ele é covarde, ele não resolveu anunciar que ia processar a Veja ou o G1, não. Ele achou que ia botar um Twitter dizendo vou processar o Tiago dos Reis do Plantão Brasil, vou processar o deputado Paulo Pimenta, como se nós fôssemos ficar coado diante dessa figura patética, né, que ficou conhecida no Brasil não só por ser um juiz autoritário e suspeito de crimes na condução da Lava Jato, como também aquele cara que é casado com uma juíza e os dois recebem auxílio moradia morando num grande apartamento no Flamengo, ou aquele que nos estandes de tiro com os bolsonaristas durante a campanha eleitoral, que veio no avião do Witzel para a posse do Bolsonaro e depois botou a irmã para trabalhar no gabinete do Witzel, será mesmo que o Marcelo Bretas acha que vai nos indicar? Eu quero mandar um recado para o juiz Marcelo Bretas. Não se acovarde, quero que o senhor me processe, já vou lhe adiantar inclusive que o deputado Vadir Damus é o meu advogado e nós vamos requerer exceção da verdade, eu quero ter acesso às delações, eu quero ter acesso ao inquérito para produzir prova contra o senhor, porque eu espero que o senhor tenha o mesmo destino do Dallagnol, do Sérgio Moro, o senhor é uma farsa, vai ser desmascarado, vai acabar na cadeia, que é o lugar de todos vocês. Então não se acovarde, doutor Marcelo Bretas, eu estou esperando a sua petição, nós vamos protocolar um pedido de acesso a todas as investigações que existem a seu respeito, para ter condições de através da exceção da verdade, produzir provas. O senhor é mal acostumado, o senhor acha que as pessoas têm medo da toga, do seu jeito autoritário, que anda armado, mas eu estou lhe dizendo em alto um bom som, não se acovarde, doutor Marcelo Bretas, entre na justiça contra nós, porque nós vamos desmascará-lo e mostrar para o Brasil que o senhor é uma grande farsa, que deve estar em Bangu, junto com o Bolsonaro e essa turma de Bangu. Obrigada, deputado Paulo Pimenta.